Quando você escolhe as impressoras a jato de tinta da Epson, você pode dizer adeus ao laser. Olá, Inkjet! Um futuro onde a responsabilidade ambiental é prioridade. Onde você pode reduzir o consumo de energia. E nossa tecnologia Precision Core pode ser parte da solução. Onde você reduz o desperdício com os nossos sistemas de tinta de alto rendimento. Reduz o uso do papel com a nossa impressão frente e verso. E você também pode contar com a impressão em cores a preços acessíveis. Com menos manutenção e potencialmente menos intervenções. Sistema simples de impressão da Epson. Uma decisão inteligente para o seu negócio.